Renato Siniqui do Recanto Como é que tá a imagem aí? Mas não é, o menino brigou com a minha... Ele dá uma rapastadinha pra ali, pô Hã? Dá uma rapastadinha pra ali Hã? Dá uma rapastadinha assim Oxi, oxi, oi Não, eu tava com o menino... O cara brigou porque tava ligado com o flash O flash fica melhor e mais O cara brigou, né? Com o flash, o flash fica melhor Vira, 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 vira Vira, vira... É o canal do Siniqui do Recanto, direto... Peraí, deixa eu puxar aqui... É o canal do Siniqui do Recanto, direto... Peraí, deixa eu puxar aqui... Desculpa, pô É o Pará, viu? Jean, como é que? É o Pará, Jean, né? Pará, Jean Canal Siduque do Recanto, direto Aventura de Bojolo Pará, Jean Gravando o torneio É, Pará, Jean Ô, que porra, Pará Jean vai jogar agora Jogou bem, Jean Ê, e agora, e agora E agora, mexeu na bola Ó, você tá filmando tudo aí? Tá É nóis, é nóis Vai filmar a final, é nóis Eu, afinal, eu, ó Ó Você já passou, já passou, já passou de fase ou não? Já aprovei, já É, aqui só foram melhores, né? Passa pro Marquinaute, essa fase são os bons, hein? Tenteira fase, já Só os bons, hein, os ruins, hein, todos Chama, chama, chama Chama o que vai É o canal Sinuque do Recanto, direto, cê tomou julho Nosso amigo É, o Naldinho aqui com a gente, aqui no Cê tomou julho, hein? Ave Maria, eu ia cair É, o Cê tomou julho Zé Tabozinaldo, aqui no Cê tomou julho Que hora é esta? Oito e quinze da noite Tá te pegando aí Tá te pegando aí Agora não tá mais não É o canal Sinuque do Recanto Direto Cê tomou julho Ao vivo, gravando O canal Sinuque do Recanto, gravando Pará, Jean, pará, Jean Chama, tô uma bola boa Chama, tô uma bola boa, hein Tá preencha, Pará Que o Jean tá na partida, hein Jean tá forte, hein, Pará Inscreve no canal, né, Gutei Inscreve no canal, no nosso canal Aê Ah, é Finalmente o link É O canal Sinuque do Recanto É uma conta aqui da região Aqui do Recanto É bom, é bom Divulgar É bom, é bom É um prazer todo Na nossa Sinuque do Recanto Valorizando o Recanto da Zeme Novo local Nosso setor, setor no jogo É o setor Manjolo, ao vivo, é o setor Manjolo Recrano sertanejo, o pai da nossa amiga Rônia, né Rônia, o pai da nossa amiga Rônia É o canal do setor Manjolo, direto do setor Manjolo Que isso, pará, tá com medo É O Jânio, o Jânio mata muito, é o Jânio, o nome dele é Jânio É o Jânio, é porque eu gravei com o que? Jânio joga muito, o canal do Recanto A brincha para parar, senão o garante pega para parar E ele jogou errado, eita Descaiu a sinuca, hein, camarada Não, hein Ei, ei, minha Ei, ei, oi Você é descaída, não é? Você é descaída ou não? Eu já descaí É o canal Sinuque do Recanto Direto de onde? Cê está manjou, né, para todo o Brasil Curtam e compartilhem o nosso canal, se inscrevam É o canal Sinuque do Recanto É um sucesso Oh, parar, senão não ganha, parar Assim você não ganha, parar É, tá bom Hoje é frio, parar, hoje é frio Eu sei, a gente vê, mas hoje não dá certo, né Vamos ver o que eles fazem Eu estou falando É o canal Sinuque do Recanto, gravando ao vivo É ao vivo É gravando, vai dar banho Tá no YouTube Você tomou jogo É o que é nosso, o que é do Recanto, é aquele que você tomou jogo É o que é nosso, o que é do Recanto, é aquele que você tomou jogo Se não cê perde, o Pará tá arrumado, hein? Jogou bem, Jean, jogou bem. Não matou, mas jogou bem. Jogou bem, Pará, jogou bem. Não sei se vai ganhar, mas jogou bem, jogou. Jogou bem, jogou bem, mas não morreu, hein? Jogou bem, mas não morreu. A vez do Jean, hein? Passou, Jean? Passou da boca, hein? Vamos ver o que tu faz, hein? A vez do Jean, vê o que ele faz. E agora, Jean? Vai fazer o que, Jean? Tu consegue matar? E agora, Jean? Vai matar? Errou, Jean! Perdeu, Jean! Perdeu, perdeu, perdeu. E agora, Jean? Eu vou mudar! Eu vou mudar! Eu vou mudar! Eu vou mudar!